Limpeza do pivot da G2 Com a T25 você faz os 4 parafusos Saiu a tampa Se essa tampa não sair Você pode fazer uma alavanca Por trás dessa parte aqui E descolando ela Muitas podem ter as presilhas quebradas Danificadas Então quando você for colocar a tampa de volta Entendeu? Para você colocar ela de volta Caso estiver quebrada Você passa cola super bom de aqui Ao redor E fixa novamente Entendeu? Tira uma tampa O carregador Mais 4 parafusos 6 1, 2, 3, 4 E aqui atrás Uma ala em 2 Você vai soltar mais esses 2 parafusos Vai ser chaveado Soltei Vem aqui Eu faço uma alavanca Puxo ele para cima com cuidado Aqui embaixo Ele está plugado Na plataforma Tem a travinha aqui ó Eu aperto Solte Beleza? Ótimo Desconectei o carregador Agora eu vou soltar com a T30 Esses três torques Esse Esse E esse aqui da frente Beleza? Pode passar um Soltei Os três parafusos Ah só lembrando Também aqui tá? Uma ala em 4 Uma ala em 4 Escarregagem dianteira Traseira E dianteira Ok? Vou soltar também Beleza Soltei aqui Agora eu vou puxar Esse adaptador Esse Conectar aqui Desconectando de cima Prontinho Agora eu vou levantar A base Levantei O que que eu vou fazer? Você tem aí Uma base dessa aqui ó Só essa chapa aqui ó Sem essa carregagem Você vai entender porque você tem ela Pra fazer o alinhamento Então agora eu vou soltar o pivô Que são esses quatro aqui ó Às vezes tem seis tá? O equipamento que não foi mexido Tá bom? Vou soltar Com a mesma toque que tem Bom Aí você Toma um cafezinho Bom Soltei Tirei aqui tá? Aqui tá o Contenciono Então a gente vai efetuar a limpeza Agora Você vai entender Por que é a outra barra Aqui está ó Aqui ó A chapa sem Sem a carenagem Agora eu vou parafusar O pivô nela Beleza? O que acontece? Agora eu vou montar tudo de novo Só que é aqui Vou montar tudo de novo Vou colocar A placa aqui da conexão Vou colocar o carregador E vou desmontar aqui ó O pivô Não Desliguei isso Coloquei o pivô Agora eu vou Fazer o que? Vou arrancar aqui o potenciômetro Vou efetuar a limpeza Pra mim fazer o alinhamento Eu tenho que ligar o equipamento Então eu tenho que remontar o kit aqui A placa de conexão E o carregador Beleza? Vou fazer isso agora Bom Parafusei Já a placa tá? Na plataforma Tirei a capinha daqui Agora eu vou tirar o potenciômetro aqui ó Que é esse aqui Beleza? Pausa Só pausa Bom Tirei Tá aqui o bichão ó Agora a limpeza dele é fazer um giro completo entendeu? Só um detalhe Você tá vendo essa bolinha aqui ó Você vai ver que o outro lado não tem Essa bolinha aqui é sempre pra cima tá? Vou encaixar aqui Vou parafusar mas não vou apertar por causa do alinhamento Tá? Isso aí nós vamos ter que fazer com o equipamento ligado Então agora eu vou remontar Tá? A placa conectora E o carregador A placa conectora Agora eu vou ligar o carregador aqui ó Agora eu vou ligar o carregador aqui ó Vou ligar o carregador aqui ó Tá? Tá bom? Então eu vou ligar o carregador aqui ó Deixa eu soltar aqui um pouquinho Que agora é o alinhamento ó Você tá vendo o LED aqui ó Olha o LED Filma o LED aqui ó Ó Virei ó Ó Bom deixei ele aqui no centro Beleza? Vou dar uma leve apertadinha nele Agora parece que ele tá alinhado ó Agora quando eu pressionar o tapete ó Tá vendo ele rodando ó Puxando pro lado direito ó Vou dar uma leve pancadinha Ele tem que ficar estável, retinho ó Não tem a mão aqui Pressionando o sensor Onde pisa Ó Ele não tá puxando mais pra nenhum lugar Pra nenhum lado Beleza? Agora eu venho aqui E já Termino de apertar o Ponto esse homem Já começou a puxar O lado esquerdo Não pode Olha é um fio de cabelo Qualquer coisa ele puxa Agora eu venho aqui Aperto mais um pouquinho Porque se você aperta um lado Só ele começa a puxar Então é bom Reapertando os dois E volta Ó Encostou Então ó Já era isso aí ó Agora é só ó Desmontar de novo E remontar Na parte que tem a cadernagem lá E essa é a limpeza De volta do G2 Beleza? Ó O equipamento Para de dar Erro de 014 014 014 014 014 014